Oi gente! Mostrar pra vocês como é que ficou meu mercadinho depois do carnaval. Trabalhei no feriado, né? Mostrar pra vocês como é que ficou por aqui, aqui ó. Tá de tarde também, né? A situação, meu peticito vendeu um pouquinho, né? Olha a situação que tá isso daqui, gente, olha. Né? Devastado! Olha, prateleira vazia. Prisando, repor essas mercadorias. Meu suquinho, tá vendo? Situação. Olha aí a situação que tá meio estranho também, ó. Meus refrigerantes também. Finalzinho de tarde, né? Ó, tem que repor. Prisa da coca. Esse frisa também, ó. Pouca coisa, ó. Também tem que repor. Tá vendo, gente? Finalzinho de tarde, depois do feriado, né? Trabalhei todo, não descansei. Negócio novo, a gente não pode parar. Tem que trabalhar. Minhas prateleiras como estão aí, tá vendo? Meu café, né? Aquele suco grande de um litro, ó. Tá vendo? Leite, tá vendo? Só tem um aqui. Eu coloco um aqui e o de lá também. Leite tem pouco. Já comprei já um pouco de jaó pra repor. Tá vendo, meus amores? Vai perdoando a paredinha aí, mas... Não tem outro jeito. Tem que mostrar pra vocês, né? A minha realidade. Aqui, amores. Esse aqui é meu ovo, tá vendo? O arroz por aí. Ó meu salgadinho, ó. Três salgadinhos na prateleira. Tá de tardezinha, né? Leite, tá vendo? Só tem esses quatro, aquele um que tava lá. Ó. Prateleira. Deu uma esvaziada boa. Tá vendo, meus amores? Vou fazer um tourzinho pra vocês verem. Situação que ficou minha prateleira, ó. Não arrumei pra mostrar pra vocês. Voltando por aqui, meus amores. Fui atender um cliente que chegou. Tá aí as minhas fraldas, tá vendo? Aproveitar pra mostrar pra vocês, ó. Eu vendo por unidade. Tá vendo? O pessoal chega aqui pra comprar. Eu tiro uma fraldinha aqui, ó. E vendo, tá bom? Aí eu tenho aqui a M. E tenho aqui a G. Eu vendo 75 centavos cada fralda dessa. Eu só vendo assim, soltinho. Porque eu não dou conta de comprar um monte de pacote vendo soltinha, né? Aí, tá vendo? Ó, meu macarrão também. Tive que dar uma pausazinha de novo. Porque o pessoal chegou. Eu tive que atender, amor. Isso aí é aqui minha prateleira, ó. Tá vendo de higiene e limpeza? Olha lá, o detergente só tem um, tá vendo? Olha a situação aí do meu... Do meu... Da minha pasta de dente, né? Creme dental também. Tem que comprar. Tá pouquíssimo. E lá embaixo, tá vendo? O sabão em pó também acabou todo. Tá vendo? Que boa tá aí. Gente, tá bagunçado. Mas é porque eu queria mostrar pra vocês a situação que tá. Sem eu ter que ficar arrumando, chegando pra frente, né? E trabalhei no feriado de carnaval. Ralei bastante. Tô muito cansadinha. Mas o resultado veio, né? O que importa é isso. Tá aí meus refrigerantes, ó. Tá bem, bem desfalcado, né? Já fiz um pedido bom aqui, ó. Tá aqui. Já fiz um pedido. Coloquei alguns lá, né? Esse é da Coca. E era isso que eu queria mostrar pra vocês, meus amores. O jeito que foi meu carnaval por aqui. Graças a Deus. Deus abençoou. Deu tudo certo, tá? Aí eu vou fazer algumas comprinhas. E vou tá gravando pra vocês. Eu vou comprar nós poucos. Coloca nós poucos. Porque eu tenho que comprar barato pra vender barato, né? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Curte, compartilha, se inscreve no meu canal, tá bom? Beijo grande pra vocês. E até o próximo vídeo.